Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio vou dar dicas do tagetes. Tagetes ereto é um nome botânico, porém seu nome popular pode ser chamado de cravo amarelo, tagete anão, cravo de defunto ou apenas tagetes. Ela é uma planta anual nativa do México. Ela é herbácea, ereta e de folhagem bem ornamental. Suas folhas são compostas em forma de pena e mesmo sem flores agrega valor ao jardim. Porém ela é muito aromática, um cheiro bem característico à espécie. Suas inflorescências são em forma de capítulo, é da família das asteráceas, a mesma família botânica, do girassol e da margarida. Compõe inflorescências bonitas, vistosas, em tonalidades quentes, amareladas, avermelhadas, alanjadas e até bicolores. Quando essa planta se forma e cresce, ela cria uma composição, uma copa bem arredondada. E ela é muito bonita. Suas sementes surgem na inflorescência seca. Facilmente podem ser retiradas e colocadas para germinar. E se você não curtiu, aproveite agora e dê um curtir no vídeo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificada a cada vídeo postado. Sobre o cultivo dessa planta, a luz ideal para ela é o sol pleno, ambientes com no mínimo 4 horas de sol direto. A rega é uma rega regular, frequente, dependendo do clima. O ideal é manter levemente úmida a terra. A terra ou mistura de plantio é aquela rica em matéria orgânica. Mas se a terra do jardim for mais argilosa, convém misturar um pouquinho de areia de construção para deixar mais drenável. Sobre a adubação, a adubação rica em fósforo favorece o florescimento. Mas se você colocou na terra de plantio esterco ou humus de minhoca, não é necessário readubar. Sobre a poda, a poda mais usada é a poda de limpeza. Aonde a gente deve retirar, uma inflorescência se secar, caso você não queira coletar semente, uma folha que amarelar ou secar. Uma dica muito legal se você quer redobrar a floração dela, é que você retire as flores quando elas estiverem murchando. Normalmente estimula uma nova florada. E sobre a reprodução, a mais praticada é a reprodução por semente. Mas ela também pega por estaca de caule. Utilize estacas sem flores. Agora sobre o uso paisagístico, ela é muito usada em bordaduras de caminhos ou bordaduras de canteiros, fazendo maciços nos jardins, contrastando com outras espécies. Formam lindas jardineiras, canteiros ou mesmo vasos. No caso de vasos, use aqueles que tenham mais de 20 ou 30 centímetros de largura ou boca para formar um belo maciço. No caso de fazer bordaduras em canteiro, esparce as mudas em torno de 20 centímetros uma da outra. Também vai formar uma bela composição. Uma curiosidade dessa planta, ela é um repelente natural do nematodos ou nematóides, que é uma praga que é comum nos jardins, porém de difícil combate. É tipo um verme que entra pelas raízes e entope os poros no colo da planta entre o caule e a raiz. E a remoção da planta inteira é feita quando isso acontece. E essa planta naturalmente repele essas pragas. Existe espécie também que é punk, comestível e também variedades que são medicinais. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre os cargetes? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe nas outras redes sociais, os endereços estão aqui. E até a próxima! E até a próxima!